Música Sarani, aldeia posto penal, Simu Ilas, padroeiro, São José, nona infeto, Virgem Maria, Rússi Sarani, Aimetilaran. Música Ia fulano maio no outubro, cada tinan, Sarani Católica, Deus e Zedili, sempre organiza atividade religioso, Lorelao Ilas Santo, ia Sarani Sira Nelete, ia Bairro Sira. No nemoz e domingo, finalizane, Sarani Sira, ia posto penal, Simu Ilas, padroeiro, e mutin, São José, nona inan Maria Virgem, rússi estação, aimetilaran. Ia atividade religiosa, né, Grupo Arte Marçais, no rituais, Hamuto Kostarani, hússi aimetilaran, entrega a Estátua São José, nona infeto, ba Sarani Sira, no Grupo Arte Marçais, no rituais, ia posto penal. Estátua padroeiro, São José, nona infeto, inan Virgem Maria, se hamuto, kostarani posto penal, durante el ronhat, calanhat, nilaran, depois entrega a Fali, ba aldeia São Miguel. Sarani Sira, entusiasmo tebes, Hamriki, hadalangninin, húdicimu a Estátua São José, nona inan Virgem Maria, húdreza, hananu, kare aifunan, sunulilin, húdihahi, no hauelok, presença a Estátua São José, nona inan Virgem Maria, hú esperança, no fiar katak, bêlehamitinpaz, nona unidade, ia bairularan. Ante Sarani, aimetilaran, entrega a Estátua São José, nona inan Virgem Maria, responsável bairu aimetilaran, domingos nunes, husus sarani posto penal, atu cuidado ilha sagrado, né, húdíak. e oi, no craic dané, ami Sarani e paero emilparanduiz gruta, ontente inoxaolo tebes, tamba durandikalanhat, nona ronhat, pwato roto roto lao sucesu, nona ame cuidadu, siguranza oto lao diak, e oi, no craic manek dané, ami entrega a Fali, mai, maun, alen Sira e a paero dané, simu ba, no lori ba, atu ita bó cher nissusar, da voce na terra, cuidadu, manzame, cuidadu, vale, ansame, vale, oi, ser viva ita otu, inan batinan, na faten, ame. Apoisimu ilha San Jose, no inan Virgen Maria, se fea aldeia posto penal, hateten, sinte orgulho, ho presenza e statuane, atu hameten unidade no pas, entre arte marcial no ritual Sira e a Sireniabairo. Apoisimu ilha San Jose, no inanиваем, com orgulho também que a arte-macia, o ritual, o classo do grupo em torno de Anihalarã, também amizade. Nós estamos aqui com a nossa observação. Nós estamos aqui com a nossa vida, com a nossa vida e com a nossa vida. Nós estamos aqui com 100% de jovens, com a arte-macia, com a arte-macia e com a arte-macia. Nós estamos aqui com a arte-macia e com a arte-macia. Já foi em cima da estatua de São José no Inem Virgem Maria, Sarani Rússia Bairroane continua a rala a procissão, Rússia Estrada Bot, Toia Sarani Sira e Raimutin. Antes de estar na estatua de São José no Inem Virgem Maria, visita a ONA Bairro Sira Seluc e a capital de Lim. Abrão Amaral, Zé Amém.